Poxa velho, eu vou ter que vir aqui de novo reclamar da mesma situação, porque só hoje já foram umas sete pessoas fazendo isso no meu whatsapp, olha o que acontece, a pessoa não quer esperar, ela quer ser atendida para ontem, todo mundo sabe que eu não atendo ninguém impaciente, se a pessoa é impaciente eu vou acabar bloqueando e não vou resolver o problema da pessoa, vai vendo, a mania voltou cara, é assim, a pessoa poderia mandar todo o assunto numa única mensagem, tipo assim, uma única mensagem no whatsapp, oi sou fulano de tal, moro na cidade de tal, tenho um drone de tal, aconteceu isso com o meu drone, olha só como a mensagem a pessoa resolve, mas o que a pessoa faz, oi, tá, enter, uma mensagem, boa tarde, black, outra mensagem, eu me chamo fulano, black, só hoje são três mensagens, o que essa gente, a estratégia é tão asquerosa que eu não atendo essa gente, a pessoa vai mandando uma, duas, três, cinco, dez, vinte, trinta, a pessoa vai continuar mandando mensagem até eu separar o que estiver fazendo, para atender aquela pessoa, então, quando as pessoas mandam mensagem picotada no whatsapp, eu vou lá e só bloqueio a pessoa, não atendo, tá, olha, eu estava dando aula, e o celular, pá, 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 era uma atrás da outra, quando eu fui ver, todas as mensagens eram de uma única pessoa, isso é uma estratégia muito porca, muito suja, para você ser atendido imediatamente, todo mundo sabe que eu recebo um monte de ligação, um monte de mensagem o tempo todo, eu não atendo ninguém na frente dos outros, não, então, se alguém precisar de alguma ajuda minha, entenda que você vai ter que esperar a sua vez, há outras pessoas que também precisam de mim, você não é mais importante que elas não, como é que você está, cara, vem cá, deixa eu te ver, como é que você está, vem cá, vem cá, você está querendo me morder, você está querendo me mostrar, você é muito doido, ele espera sempre eu passar, vem, vamos lá, sobe aí, vem cá, mundongo, ah, ele vai me escoltar agora, está lá em cima, você é muito doidão, cara, você é muito doidão, vai vendo, ele vai continuar me escoltando, olha lá, é uma figura, mas como eu dizia, gente, eu já passei, como eu dizia, isso é uma estratégia que eu considero muito asquerosa, da pessoa ficar te incomodando até você parar tudo que está fazendo para atender ela, então, cara, na descrição do meu canal, logo abaixo do meu WhatsApp, está escrito que eu não respondo quem manda mensagem picotada, como se fosse um chat, isso para mim é uma estratégia muito suja, muito asquerosa, para a pessoa passar na frente dos outros, ou para ficar me incomodando, até eu me sentir tão incomodado, que eu vou parar o que tiver que fazer para ir atender a pessoa, esse tipo de gente, eu chego e bloqueio, eu não vou resolver o problema da pessoa, então, se você precisar de mim para alguma coisa, manda numa mensagem só, porque você está picotando a mensagem, usando uma estratégia para chamar minha atenção, fazer eu parar o que eu estou fazendo para te atender, eu vou sim parar o que eu estou fazendo para te bloquear, é isso, é uma falta de respeito muito grande, se isso funciona com outras pessoas aí, comigo não funciona não, mandou uma mensagem, espere a sua vez de ser atendido, eu sou um só e ninguém no mundo, no universo inteiro é mais importante que outro, para mim, se tiver uma formiga na sua frente, a formiga será atendida na sua frente, não passa ninguém na frente dos outros não, então, bloqueio sem ler e sem responder, qualquer pessoa que mandar mensagem picotada, na intenção de ser atendida imediatamente, porque tem umas pessoas que tem limite não, velho, a pessoa manda uma, três, cinco, dez, quinze, enquanto você não vai lá e fala, opa, para aí, a pessoa não para, vai rolar não, comigo não fala não, tá, então, já são sete hoje que eu já bloqueio, e vou continuar bloqueando, isso é uma falta de respeito, isso para mim é safadeza, isso para mim é safadeza, tá, melhor parar com isso aí.